Em 2019, a Fiocruz fez uma pesquisa, a droga mais consumida das drogas ilegais, a mais consumida era a maconha, com 7,7% da população que participou dessa pesquisa, já tendo fumado alguma vez a maconha em segundo lugar, a cocaína com 3%. Caso haja legalização, que esse percentual vai aumentar, vai ficar estável, vai diminuir? Já tem pesquisas aí, dizendo assim, o pessoal mais novo com a legalização reduz o consumo, agora o pessoal mais velho aumenta, porque inclusive é muito bom, porque a maconha na realidade dizem que ela queima o neurônio, não, ela produz neurônio. Quanto mais, diz que depois dos 40 anos, ela é muito boa para a produção de neurônios, tem esse aspecto. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci.